Vamos a... Atenção! Foi dada a partida para o nono páreo do programa. Vai tomando a ponta, Caramari. Vai livrando um corpo inteiro, um de luz de vantagem. Hartfree corre na segunda colocação. Assim os competidores vão terminando a reta aposta. Entram pela grande curva, é Caramari. Mantém dois e três corpos de vantagem. Hartfree corre em segundo, Belgi. Um, aparece em terceiro, lá por fora. O Jorge Baú corre em quarto. Em quinto, por dentro, corre a competidora, um top. Assim que os passam da primeira para a segunda metade da grande curva, é Caramari. Mantém dois corpos de vantagem. Belgi, um, avança lá por fora. Vai tentando a segunda colocação. Assim vão se aproximando da reta final. Contorna a curva chegada e entram pela reta final. Caramari virou na frente e mantém um corpo inteiro de vantagem para Belgi. Que avança por fora, passou para a segunda. Vão cruzando a seta dos 500 metros finais. Caramari mantém um corpo inteiro de vantagem. Belgi, um, corre em segundo. Hartfree, lá por dentro, corre em terceiro. Em quarto, um top, coladinho a cerca interna. Vão cruzando a seta dos 300 metros finais. E lá por dentro, Caramari vai se defendendo. Mantém um corpo inteiro, um de luz de vantagem. Belgi, um, corre em segundo. Car por fora, ganhando o terreno. O competidor desejado, a Cunha, avançando também. Car por fora, o fora do ar. Na luta pela segunda colocação. Fola do ar, passou para a segunda. Belgi, avança por fora, domina. Cruza a faixa final. Primeiro Belgi, segunda colocação. Entre. Fola do ar. E lá por dentro, Caramari. Vamos aguardar o placar.